Olá povo lindo desse nosso canal sejam muito bem-vindos ao nosso mundo perfumado e hoje eu trago abertura de caixa gente do site época cosméticos e não é nenhuma novidade que aqui dentro tem o que perfumes sim meus amores perfumes para enriquecer o nosso canal e antes de abrirmos essa caixa eu peço a você a gentileza de dar aquele joinha para esse vídeo e se você for novo por aqui se inscreva no canal e ative o sininho de notificações porque todos os dias nós trazemos novidades aqui para vocês povo lindo vamos lá abrir essa caixinha usando ela a maravilhosa a espetacular faca olha gente como sempre ó acabou de chegar a caixinha toda lacradinha vamos abrir a caixa da época cosméticos é muito fácil de ser aberta abrimos a caixa como sempre né a época cosméticos coloca esses plásticos de ar para proteger os nossos produtos e todos os perfumes vem perfeitamente embalados em plástico bolha aqui como vocês podem ver é um perfume da la rive 315 que eu comprei para presentear a gente próximo perfume sucesso de vendas da la rive o dono da la rive gente também é um presente esse perfume não vou abrir tá gente comprinha já de natal né meu povo comprinha de natal para dar de presente aos amigos parentes e a fim fim todo mundo adora ela rive gente e esse ela rive morto se parece muito 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 com eu fora de calvin klein gente também não vou abrir tá porque é presente para uma amiga agora esse daqui é o meu perfume e eu vou abrir para vocês meus amores eu tô emocionada de tê-lo novamente novamente na minha coleção tá vendo gente como é tão embalado tão bem embalado que eu tenho até dificuldade de abrir época cosméticos arrasa tcharam ship and chic da mochino gente aquele olívia palito vamos abrir vamos abrir a caixa brasil o que essa faca tá fazendo aqui sai faca você não é mais a nossa protagonista assim deixa eu mostrar logo a caixinha né do perfume não é uma fofura é uma fofura ai ai agora o canal tem um olívia palito para chamar de nosso o nosso olívia palito gente não é lindo é um amor é um primor em breve TAREZS Resenha desse perfuminho aqui no canal Gente Mais uma vez eu peço a vocês Que deem aquele joinha Para me incentivar a trazer mais e mais novidades Aqui para esse canal E se você é novo por aqui Se inscreve e ative o sininho de notificações Muito obrigada a vocês Por estarem aqui comigo mais uma vez Um super beijo no coração E fiquem com Deus Tchau, tchau Brasil